E aí galera da Caras Online, esse aqui é o Sorriso Marouro, que está aqui no Festival do Verão, no Festival do Brasil, que maravilha, boa sorte. Inclusive, você está sabendo de todas as coisas sobre isso, de tudo que está falando aqui no Festival do Verão, e clica, sintonizada aí no Caras Online do Brasil, abraço.